fala aí pessoal estamos com mais um vídeo e hoje é uma dica anti rei hat que me pediram para fazer é é uma dica que é um pouco estranha é mas é ante o ok zeme de f2 você não sabe o que é o que zeme eu vou deixar o card aqui na no canal mas se eu esquecer comenta aí mas é só procurar no convívio no canal do aqui no canal no play de tutoriais que tem lá o que é o que zeme é bem literalmente o título do vídeo mas vamos lá então antes de começar o vídeo esquecer o like no final do vídeo você gostar do vídeo ou deixa agora mesmo para ajudar o canal e se você é novo no canal se inscreve aí muito obrigado não está se inscrevendo temos quase 1.200 inscritos pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo né pode ser que chegue até o pau vídeo é mas vamos lá que a gente tem que subir mais o brilhado vive em todo mundo a nação danada vamos lá é o primeiro para quem não sabe o rei hat ele tem este golpe maravilhoso que é uma das poucas coisas maravilhosas que ele tem que é o ff2 não é muito bom para o neutro tá porque ele é punível até que é bom dependendo de quem você está lutando contra não só da pessoa mas o personagem que tem pessoas que pune fácil tem pessoas que não pune fácil então se for dos personagens que não pune fácil até que é bom porque é um termínio difícil de dar essas até pessoalmente você já o ireste né e é um outro que dá um dano bom eu errei ainda de 59 não 70 e pouco de dano eu acho que ela é uma das vantagens do reage em relação aos outros me estimas mas não é mais porque todos estão 70 de dano pelo menos a dependendo como claro mas enfim não estamos aqui falar sobre isso é bom o f2 o porém dele é que ele pega no chão depois da season 2 eles deram um poder do okizeme para o rei haste no f2 que é tipo isso opa não menino isso aqui depois tipo depois desse tipo de coisa é aqui um full cross df4 né que é garantido se fizer certo é que eu estou errando ali mas aparentemente está garantido que essa é a dica de hoje e o esse golpe também e aí é garantido também bem fácil e o f4 encounter também garantindo aqui e isso também isso aqui já era né se eu não me engano é você pode fazer assim mas é melhor fazer assim você dá mais dano claro que todos algumas dessas opções pode dar o tgf mas f2 é a forma mais fácil que pega longe hoje e ele é launch caso você r o timing ele é launcher em algumas situações ou até quando você faz um combo nas costas né você dá um spike no cara então tá vendo que o boneco defendeu mas tem gente que toma e essa é a dica de hoje como você evitar isso porque tem jeito de você defender isso tá vamos começar com o full cross df4 aqui eu fiz certinho quando o cara fizer certinho não tem muito que você fazer quer dizer não tem muito você fazer não não tem que você fazer também não vou tomar aqui essa aqui eu tentando levantar para trás isso aqui eu vou tentar levantar rolar tá vendo não tem que fazer ele é certinho não tem que fazer mas o time é restrito mas o grande porém desse golpe a época de ouro é que se você cagar se você fizer merda você ganha um launcher se o cara não souber levantar tipo assim tá vendo agora eu fiz errado não de propósito errei mas é o que eu queria tá vendo eu errei então aí o cara errou vou tentar levantar assim eu já levei se eu tentar levantar normal eu levo nas costas e é launcher e aí vai aquele negócio tu combo nas costas né então o que você tem que fazer se o cara acabar errando é você tentar rolar aí às vezes ainda assim é você pode tomar né você vai tomar só que você não pode levantar a dica é não levante você vai levar isso aqui não tem muito que você fazer você vai levar mas não levante porque senão você vai levar um launcher você não é que leva um launcher se levantar normal vai levar um launcher e aí vai entrar naquela coisa toda então o problema é esse ai dnl se eu levar um f2 que eu faço para fazer depois que aí levou f2 aí o cara vai fazer o tf2 se você levar isso aqui e foi o caso de você tomar assim ó levantando para trás também então tá vendo ó ele vai ficar muito longe não vai conseguir acertar o tf2 ó tá vendo o rolê agora conseguiu rolar tá tá vendo é tudo um porém então sempre tente rolar vou dar uma rolada no reat rolar escapa é claro que não é 100% garantido se ele fizer certinho não tem que fazer se ele fizer depois depende da distância depende do que que ele fizer ali mas você tem que tentar rolar porque se ele fizer errado você vai conseguir escapar rolando porque se você tentar tentar se ele fizer errado você tentar levantar ó leva a launcher levantar pra cima leva a launcher aí você rolar pro outro lado você leva no chão e pra baixo ou seja pra direita ali ou esquerda né porque ele tá olhando pra lá aí você consegue escapar de vez em quando então sempre tente rolar porque você pode escapar no máximo você vai levar no chão mas você não vai levar lá ontem o problema o problema maior que pessoas levam isso inclusive acontece quando eu tô jogando às vezes é que se você erra você é recompensado geralmente porque a pessoa já sai levantando a ela toma a launcher é o outro bota mesma coisa é no no como nas costas aqui segurando pra trás defende mas tem gente que dependendo da situação às vezes você acaba levando levantando normal levanta também rolando tá vendo dá pra escapar ó de lado de lado pega ó tá vendo levantei segura pra trás depende do combo e também do time se ele fizer certinho né é que eu não tô os pcs mas tá vendo tô tomando então esse é um problema você tem que rolar se não pode levantar de lado vai tomar também assim não tem muito o que fazer se levantasse é melhor o melhor fazer é você ficar no chão né se levantar vai se tomar outra aquele looping gostoso né tá levantando pra cima normal você defende pra trás não pra cima só que ele levanta direto assim levanta defende também tá vendo que é menos 16 né então o jim por exemplo põe de boa assim não tá vendo é sempre importante você não levantar segurando para trás porque senão pode ser que você leve então se for o caso levante para cima se acabar dando errado porque pode ser que aconteça tem um monte de pequenos detalhezinhos assim que é difícil reproduzir aqui no practice mas se por acaso você acabar acertando tente rolar opção de esforçar de costas porque rolar rolar pro lado geralmente é a melhor opção para você escapar dessas coisas se te acertar no chão é que realmente é garantido não tem muito o que fazer como vocês virem em algumas situações é realmente combo né tipo isso aqui é combo não tem o que fazer só seria errar é isso aqui também é basicamente garantido se ele fizer certinho não conta como como mas ele não tem muito o que fazer mas fazer um tempo certinho é um pouco difícil então não recompense se ele por errar e deu um monte de graça assim que aí vai combar essa situação vai combar né vai fazer isso ele vai errar aí vai fazer assim e tal aí você toma outra vai ficar levando mas é isso pessoal essa foi a dica aí de como escapar do uxeme do rei hat como escapar não né como evitar de você tomar um launcher porque muitas das vezes não tem como escapar é garantido o F2 comenta aí se você sabe alguma outra situação que ele consegue te colocar nessa situação aí de F2 e lembra de sempre punir se você conseguir defender isso aí não deixe de punir porque senão fica vira a festa do da alegria SF2 all day beleza então não esqueça de deixar o like se vai no canal se quiser mais e até o próximo vídeo falou e aí